Eu sinto saudade de você na minha cama Dizer que me ama, me ama, me ama Ei moço, só informar onde é a casa de Xaninha, Bilu e Magrela Vem aqui na frente, valeu, obrigado Obrigado Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo a boa, gostou naquela moça Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia Aqui que é a casa de Xaninha, Bilu e Magrela É aqui mesmo, é aqui mesmo Eita, você que é o Chiquinho Ela estava te esperando já E eu estou aqui para te acompanhar até lá Valeu, Chiquinho Bora, vem comigo Eita, o Chiquinho Bora, bora que elas estão aqui para dentro E eu tenho certeza que se tu começar a cantar e tocar Elas aparecem Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você É Andresson Costa Não é isso não, mulher É Andresson Costa Dá domerico, vem agora Onde é que é isso aqui? Chiquinho Rapaz, eu estava procurando aqui a casa Morri de procurar E o Chiquinho me mostrou aqui Eita coisa boa Rapaz, que... Vem cá O Mário de vocês não reta não Não é Acho que ele não goste pela dança Eu acho que nós se requer Mesmo a deisina para retaçar É Ele tem... Dança até o chão assim se requer Assim, ó Eu tenho medo Não, eu tenho memória Eu acho que... Está vendo não, eles gostam Eles não gostam Eles não gostam Eles fatifiquei Quem é que eles gostam? É Elasir Quem é? Eu já sei que é outro que se corta Agora, que negócio é você descer a dente? Que negócio é você descer até o chão? Tá rebolar Nunca viu, não Vai, Zé Ah, agora deu, né Eu não estou entendendo Você é pouca vergonha, Bilu Eu achei que ele fosse pouca vergonha Foi eu que te traí 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acabei de ser a boca vergonha Tá vendo o que vocês fizeram? Tá vendo o que vocês fizeram? Vai embora! Pra casa, filho! Pode ir pra casa, filho! Vai! Pouca vergonha, filho! Desenvolvou a pele! Vai! 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 Mas não fui eu que te traí Eu fico em paz Rapaz, eu vim só ver as meninas Que briga, que confusão O chifre é culposo Mas é quando não há intenção de chifrar É o povo doido Cheguei em lugar O carro era meu Mas não fui eu que te traí Eu fico em paz Fiquei morade sim Chifre culposo Corre, Magrela! Corre! Eu não vou escorrer não Ele vai pegar nós Ele vai pegar Ele vai pegar Nós tem que se esconder Não tem dinheiro pra pagar o homem E o que nós vamos fazer? Se esconder ele Corre ele! Corre! Corre! Eu vou pegar vocês duas, viu? Vocês vão me pagar Nem que seja a dentadura de vocês eu lhe, viu? Corre, Magrela! Ele vai pagar nosso ordente! Nós vamos ficar banca ela Vamos se esconder Eu não tenho dinheiro pra pagar não Tu tem? É o meu irmão não Corre! 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 Vou lhe pegar, viu? Eu caí no meu dinheiro Nem que seja a dentadura de vocês eu vou lavar Eu vou lavar sim Corre, Magrela! Olha aí! Fecha! 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 Uma coisa assim, moleque! Eu fui diante! Tu não sabia que esse amarrão Ta bombando com fogo? Agora eu entendi Por que seu mané ta bombando do nada Fecha! 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 O lugar do meu dinheiro Ou o dinheiro ou o dinheiro Bora! O lugar do dinheiro É aquela dentadura E agora? Já! 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 E agora? José! Zé! O que é? O que é? O homem Cadê o homem? Então? Aquele é o que empresta dinheiro E arranca os dentes do povo Poxa! Agora tem fogo! Agora da nossa! Quer arrancar o meu de magrela? Era bom que arrancasse mesmo Pra que você ia arrumar É porque eu não sabia que ele arrancava os dentes Quando chegava o dia Pois eu não quero nem saber não Eu já sabia disso ai É bem verdade E agora? Presta os dentes E tu tem uma chapa? Eu tenho uma chapa guardada ai Novinha Vai lá! Você ia pagar ele Pra ele não arrancar os dentes da nossa Engraçada! Eu ia pegar Gastar as coisas minhas Um dia de você Que foi caro a tua chapa? Foi mil reais Eu vou arrumar Agora vamos pagar os dinheiros Depois Eu vou buscar Tem que arrancar o meu de magrela Mas você também Eu vou te arrumar Peraí moço! Desgrava! Abriu! É! 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 Calma ai moço Já vai! Por que vocês correram? Por que vocês correram? Por que vocês correram? O meu dinheiro que eles pegaram E não pagou Você vai negociar Calma Ou o dinheiro Ou os dentes? Meus dentes não! Eu não quero ficar com aquela não! Meus dentes sério? Você vai pagar por ela Vai! Eu vou avaliar Vai avaliar É muito... É muito dinheiro Olha ai! Quer isso aqui também? Não! Olha! Tem a casadinha a boca Eu vou levar pro dentista Pra avaliar Mas tá cheio de cárie Não meu dinheiro Tu quer isso aqui também? Não! Esse ai não! Esse aqui já paga já! Pronto! Essa chapraia foi mil real! Mil real! Ele nem usou! Ele nem usou! Não vale não! Mas pra não perder eu vou levar Vou pegar os dentes delas Não! O meu não! O meu paga! Você tá cheio de cárie! Não, não! Ele tá novinha! Eu nem usei! Olha! É pra perder! Eu nunca mais pegar dinheiro com ele! Tá bom! Então pode ir se embora! Tchau! Tchau! Fica muito bom não! Tchau! Fica muito bom não! Fica muito bom não! Tchau! Fica muito bom não! Tchau! 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 Eu não sabia não! Eu morava por aqui! Eu achei tudo! É tudo! Fica nervoso não! Eu nunca mais tinha visto nessas quebradas! Oxe! Eu percebi! Tu deu uma sumida daí! Tu casou? Foi? Olha! Chega com as tatuagens de massa aí! É? Tá tudo em cima! Tudo que eu tô vendo! Eu não vi que tá afiando o nome! Você casou? Eu tô por aí! Pega meu contato aí! Pega meu contato aí! Tá por aí! Como sempre! Olha! O que tá acontecendo aqui mesmo? Quem é essa daí? É! Aí a senhora! Ela tá querendo uma informação! Daqui fica o armazém do seu mané! A senhora desce aqui ó! Aí na... Na... Na sétima! Na sétima travessa! Aí... Quando chegar na quinta rua! Hum! Você vai ver que vai ter um prédio grande! Um prédio grande! Que aí você vai ver! Rasgou uma graninha! Eu tô vendo! Uh! Um prédio grande branco! Bem na frente aí vai ter... A numeração é... 988! 988! Só que quando você chegar no... No... No segundo portão! Vai ter duas... 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 Duas faixas grandes assim! Com o nome lá! Hum! Aí você pode pegar o segundo corregidor! Pegar a segunda à esquerda! E entra na primeira sala! Aí vai chegar lá! É como é o nome do homem mesmo? É... Seu João! Eu acho que eu falei Seu João ainda agora! Não foi? Seu João né? Seu João! Pronto! Obrigado viu! Tá! Tchau! Tchau viu! Olha aí Magalhães! Tá me enforcando Magalhães! Tô perdida aí! Tô perdida aí! Tô perdida! Quero saber onde é o armazém de seu Pedro! Ih é! É! Vem cá! É aqui! É aqui! É aqui! Rapaz! Pensa num bicho safado! Ali não muda não viu! Casado! E ainda fica fazendo essas coisas! Mesmo errado! Mesmo que as informações erradas! Ainda me passam o número! Tchau!